Salve vítimas da sociedade, aqui é o Ferio BR. Estava eu caminhando até a minha casa base, quando localizei essa fonte d'água. Logo pensei, por que não? Achei interessante, então resolvi fazer xixi nessa fonte. A partir de agora, essa água está totalmente contaminada. Cuidado ao beber. Aqui é o Ferio BR, fim da transmissão. Resolvi até dar um tchauzinho para a câmera. Tchau meu povo, um ótimo final de semana a todos.